E isso é rapaziada, estamos de volta pra mais um vídeo no canal Dessa vez nós anotaremos a simulação de Coritiba e Flamengo E o que acontece nesse domingo E pra quem não sabe não assistir, se liga só nesse recado que eu tenho pra vocês E hoje eu quero apresentar pra vocês a Brasil TV Mobile Que é um aplicativo pra você tá podendo assistir filmes, séries, animes, canais de futebol, notícias e muito mais São mais de 280 mil filmes e séries e mais de 500 canais Ao instalar o aplicativo pela primeira vez você vai tá ganhando uma conta VIP de 7 dias Assim você consegue ter uma melhor noção de tudo o que o aplicativo lhe proporciona E o melhor de tudo é que esse app ainda suporta DLNA e Chromecast Assim você pode fazer o espelhamento pra sua TV Agora tem uma grande vantagem pra você comprar o plano Premium Vitalício Pois na compra do plano Premium Vitalício da Brasil TV Mobile Você receberá também o plano HTV App Que é um aplicativo que pode ser instalado em qualquer TV Box, Smart TV e TV Sticks Resumindo, com o único pagamento você obterá vitaliciamente entretenimento em todos os dispositivos Então tá esperando o que mano? Baste já no primeiro comentário fixado e desfrute agora E agora que o recado foi dado, bora pro jogão que meus amigos prometem Lembrando? CPU contra CPU Autoriza rolando na tela da Globo a partir de agora pra você Tentou o passe mais à frente Tentou o passe Boa bola tocada E toque Veja ela aí Everton Ribeiro Gabriel Gabriel Fata nele Dominou Dominou Olha a oportunidade aparecendo aí Olha a oportunidade aparecendo aí Se apresenta, ele toca Boa bola Tentou o passe mais à frente Deu uma rifada de bola Perdeu Recupera Gabriel Dominou Olha a oportunidade aparecendo aí Aí sai jogando Aí sai jogando Recebeu em profundidade Sai jogando aqui sempre em velocidade Tá jogando o jogo que gosta Gola e cruzamento Um chutão lá pro ataque Arrascaeta Já botou na frente Já botou na frente Bate pro gol Dá boa na praça Raspando a rede pelo lado de fora Bora E aí E aí E aí E aí E aí Bruno Henrique, recebe na esquerda, vem na velocidade, Gerson, tentou aprofundar, a bola é boa, tentou o passe, a ideia é boa, a execução foi um pouco forte demais, vai dominando, trabalhando. Branco, Fran! Vai chutar ou vai cruzar! tentou o cruzamento chega rasgando e tirando ali Everton Ribeiro durante todo o tempo ele manteve a pico na boca e só não ficou então para mim era uma decisão que deveria ter sido tomada dentro de campo que evitaria toda essa demora na análise do acaso e vai marcar o pênalti E aí Teremos um minuto de acréscimo. Apita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo. Quem jogou melhor no primeiro tempo, ganhando os dois? Eu acho que muito parelho, ganhando os dois foi destaque. Substituição no time do Curitiba. Camisa 15. Vai ser substituído pelo jogador. Camisa 31. Everton Ribeiro. Recebeu em... Daí! Tem bolinha pintando na goba, os gols vão acontecendo. Pode até bater pro gol. Mas o passe vai na ponta esquerda. Cruzou! Arrascaeta! Obrei! Público presente na partida de hoje. 70.987 espectadores. E aí sai jogando. Dá um chutão lá pro ataque. Recupera. Mais uma bola longa. Passo errado. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Passo errado. E aí sai jogando. Everton Ribeiro. Recebeu. Botou na frente. Arrancou. A expectativa da torcida em pé. Protegeu. Não tem pra quem tocar. Boa bola pro Thiago Maia. Não tem pra quem tocar. Protegeu. Não tem pra quem tocar. Pode até bater pro gol. Pode até bater pro gol. Bate pro gol. Está marcado o impedimento. Desarmou, foi limpo. Tem uma rifada de bola. Recebe com liberdade. Arrascaeta. Vai mostrando a sua qualidade técnica. Roubada de bola. É difícil. Tentou se virar no topo. Toque de cabeça. Tocou de cabeça, não tocou legal. Com essas modificações todas, vamos identificando os posicionamentos hoje. Sensacional o boleiro Gerson. Gerson. Cruzou. O juiz olha para o relógio, levanta os braços e apita. Cruzou. 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 Cruzou.